O Ministério do Meio Ambiente e a Cooperativa Agroindustrial assinaram nesta segunda-feira um protocolo de intenções para adoção de mais uma unidade de conservação. É a quinta feita por meio do programa Adote um Parque. Desta vez, a área adotada foi o Seringal Nova Esperança, no Acre. O Seringal Nova Esperança, no Acre, é considerado uma área de relevante interesse ecológico. Com cerca de 2.500 hectares, tem espécies raras de castanheiras e de seringueiras que são ameaçadas pelo desmatamento. É uma das 132 unidades de conservação que podem ser adotadas por pessoas físicas ou jurídicas do Brasil e do exterior pelo programa Adote um Parque. Uma região importante onde houve aumento do desmatamento ao longo dos últimos anos e essa medida do Adote um Parque ajudará, inclusive, a diminuir o impacto desses desmatamentos naquela região.